Uma investigação dada como concluída. O resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Santa Fé, Polícia Militar de Flórida e investigadores de Astorga. O crime? Um homicídio. A vítima, Gabriel dos Santos Silva, de 26 anos, que desapareceu no dia 10 de maio deste ano. O corpo foi encontrado somente no dia 5 de junho, boiando nas águas do rio Pirapó, em Flórida. Assim que o corpo de Gabriel foi localizado, a Polícia Civil conseguiu informações importantes com a perícia. Com os depoimentos das testemunhas e o conjunto de provas, conseguiu rapidamente identificar todos os suspeitos de cometer o crime. A vítima desapareceu no dia 10 de maio. E no dia seguinte ao desaparecimento, a família já procurava a delegacia, registraram o boletim de imporência e já começaram a suspeitar de que ele poderia ter sido assassinado. De acordo com o delegado da Polícia Civil, a motivação não está comprovada, mas a linha de investigação aponta a crime passional, mas tanto a vítima como os suspeitos estariam envolvidos no tráfico de drogas. Eles tinham envolvimento com alguns outros usuários, que também comercializavam drogas na cidade. E um dos envolvidos, ele já tinha estado apreendido, em caso da prática de algum ato infracional anterior. E ele alega que, no passado, essa vítima teria se envolvido com a ex-convivente dele, de modo que ele afirma que a ex-convivente dele teria traído ele com essa vítima. E por isso ele teria resolvido matar esse rapaz. Só que essa moça negra, que teria traído o então convivente, ela fala que eles eram apenas amigos. E não ficou realmente comprovada essa motivação, mas que existiu essa motivação. Mas foi o que realmente levou a paz a reunir outros amigos, e praticar o assassinato desse homem de 26 anos. Segundo a polícia, os adolescentes apreendidos têm várias passagens pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Já os presos maiores de idade, segundo o delegado, eles não tinham ficha criminal. O delegado afirma ainda que, com a prisão de todos os suspeitos, a investigação está concluída por parte da Polícia Civil. O crime está esclarecido. Não tem, pelo menos a princípio, nenhum outro indicativo de que tenha mais alguém envolvido. O que se apurou foi que foram quatro passagens. Dois maiores e dois menores. Ou seja, foram presos nesse final de semana. Três na sexta-feira à tarde e um no sábado. O delegado falando, crime esclarecido. Não foi um afogamento. Mataram o rapaz e jogaram dentro do Pirapó. Crime brutal que aconteceu. A perícia diz que não era afogamento. E aí a polícia foi atrás. Dois maiores presos, dois menores apreendidos. E o crime aconteceu aqui na nossa região.